Fala meus queridos! No nosso vídeo de hoje nós vamos falar sobre 5 fatos sobre estereodogênese. Um processo que promove a construção de hormônios esteroides como a testosterona e também o estradiol. Primeiro fato sobre estereodogênese é que toda ela vai acontecer derivada da mesma molécula, derivada de uma molécula de colesterol. Segundo fato, toda estereodogênese acontece na matriz mitocondrial, em mitocôndrias que vão estar presentes na adrenal, nos testículos, no ovário e também no corpo lúteo. Terceiro fato, a produção de testosterona vai ser estimulada pelo hormônio luteinizante, o LH, que nos homens estimula essa produção nas células de light, enquanto nas mulheres estimula essa produção nas células da teca. Quarto fato, a testosterona produzida nos homens pelas células de light vai ser transferida para as células de sértoli, onde nas células de sértoli vão ter uma enzima chamada de aromatase, que converte testosterona em estradiol. Nas mulheres essa conversão acontece de uma maneira muito semelhante, mas nas células da granulosa. E o quinto fato, é que a testosterona é responsável pela geração dos caracteres secundários sexuais, enquanto que o estradiol está responsável por função erétil, por excitação, espermatogênese, e quando em excesso pode gerar ginecomastia. Gostou do nosso vídeo? Deixe um comentário aí embaixo dizendo qual o próximo tema que você quer ver por aqui. Um grande abraço e até o próximo assunto.